Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim gravar mais um vídeo desse quadro resgatando a história e dessa vez eu vim mostrar um Game Gear que eu peguei por R$70,00 que aparentemente estava com defeitos de tela e eu resolvi trocar uns capacitores e gravei pra vocês aí passo a passo e tomar o que vocês gostem, né? Agradecer a vocês que o último vídeo dessa série deu bastante visualização, bastante joia, bastante comentário eu gostei muito de gravar, então vai vir vários vídeos aí nesse formato diferente aí Agradecer a todos vocês Aqui atrás da tela tá passando o Crash, né? Comemorando aí o lançamento do remake da Sony só que aqui ó, é raiz, tá? Que é PS1 mesmo rodando o jogo Bem legal, até joguei um pouquinho aí Tô curtindo bastante relembrar o jogo aí, que eu jogo bastante na minha infância Então eu pedi pra vocês aí se inscreverem no canal deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos acionar o sininho e não esquecer de deixar aquele comentário que eu adoro responder Vamos lá comigo então ver o passo a passo desse projeto Vamos lá então pessoal Resgatando Histórias Episódio de hoje, Game Gear Então galera, esse aqui é um vídeo um pouco diferente Eu resolvi tirar as fotos certinho do passo a passo E aqui eu tô testando o console, né? E a princípio dá pra ver que não dá imagem Só que isso é uma coisa meio comum de acontecer em Game Gear Que são os capacitores Resolvi abrir ele certinho pra dar uma olhada E quando abrindo eu resolvi que tem que trocar alguns capacitores, né? E eu comecei aqui pela placa da fonte E vi que uma bobina tava solta Essa bobina, eu resolvi então ressoldar a bobina Soltar ela e pôr novamente no lugar E trocar alguns capacitores Aí na foto troquei o primeiro capacitor Mas por fim troquei todos, tá? Parti para o áudio do som A parte do som, troquei todos os capacitores E já começou a dar som Peguei aqui a placa mãe São os capacitores Troquei um por um E alguns não couberam Dei fazer umas pontes Mas ficaram perfeitos E resolvi limpar o cartuchinho Que é o Shinobi, né? Limpei passo a passo Pra ver que tem o E-Prom Um Prom aberto aí, né? Limpei certinho a fita paralela Resolvi então pôr as pilhas Ele tem todas as tampinhas, tá? Então puse as seis pilhas E fui testar Aqui então o vídeo meu testando Tava conversando com o nosso amigo Anac Ele até comentei sobre umas linhas com ele Tá vendo essa linha que eu tô te falando aqui? Essa linha aqui, ó Eu acho que é do jogo E descobri que essas linhas são normais do console Tá vendo? Aí que tem uma linha Vou mostrar uma linha pra vocês Mas é do próprio jogo O único detalhe que ficou Foi essa listra queimada na tela Também dá nem pra quase perceber Ficou muito bom o jogo O console é um console clássico da SEGA aí Saiu no preço bacana Paguei R$70,00 nele E tá funcionando perfeitamente Era só capacitores, né? E mais um pra coleção aí da SEGA, né? Tomara que vocês tenham gostado aí Vamos ver o teste aí, pessoal Então, galerinha Tá aqui o Game Gear Bonitão Aqui tá o jogo do Shinobi Tá sem o label Esse jogo eu troquei com o Anac Estão vindo três jogos em troca desse E esse é um console que faz muito tempo que ele tem na minha coleção Apesar de ser um comedor de pilhas, cara Que é impressionante Que gasta de pilha esse console Tem um adaptador de fonte aqui Eu preciso comprar uma fonte Eu vou fazer uma fonte pra ele Pra jogar Mas é mais um da coleção da SEGA aí Um console muito bom Primeiro portátil a cores Pelo menos que eu conheço Esse foi o primeiro que saiu Se tiver errado aí Deixa no comentário Que eu saí algum colorido antes desse E, pessoal Quero agradecer a vocês Assistindo o vídeo até aqui Muito obrigado mesmo Fiz pra vocês se inscreverem no canal Deixar seu like Compartilhar o vídeo com os amigos E não se esqueça do comentário Que é muito importante pro canal Pessoal, vai vir mais vídeos desse formato Já tem alguns já gravados Bastante caçada aí Caçada em ferro velho Caçada de barganhas aí Vai ter bastante coisa Eu vi que vocês gostam disso no canal Vamos lá, então, pessoal E eu aguardo vocês aí Um abração, muito obrigado E até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!